Alô, chateira do Brasil! Vai! Alô, alô, H2! Na escuta, chefe! A partir de agora, começou a blitz! Positivo, chefe! Positivo! Alô, mulherado, pegado já chegou Bambambam da balada, seu tente do amor Só tenho cara de sangue, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego, sou o rei da balada Se você tá de depressa, sendo mal amada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Como um anzinho aqui, lapada, lapada, lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada A rocha é a cara Esse é a cara, minha sis É que pouco, pai Malu, mulherado, pegado, já chegou O pão, pão, pão da balada, só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego, sou o rei da balada Se você tá de trecho, assim, numa mamada Comigo é assim, lapada, 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 lapada 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 Comigo é assim, joga na um, joga na um, joga na um Te quero, minha novinha, vem pra cá, minha safada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Te quero, minha novinha, vem pra cá, minha safada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Comigo é assim, vem pra cá, sua danada Lapada, lapada, lapada Laparrocha, mamãe Vai, vai, vai O sorrinho, aquele que é rostoso Lá pra danar Na quebradeira de prostituto, a rocha demora Só pipa não subiu, bota a maraca pipa sobe 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 Vá no meu brother, bota a boné bronzeador Pra curtir o verão de sábado, e pina sua pipa na moral Com a cada mil graus Vá no meu brother, bota a boné bronzeador Pra curtir o verão de sábado, e pina sua pipa na moral O aguento no grau Só pipa não subiu, bota a maraca pipa sobe E bota a maraca pipa sobe E bota a maraca pipa sobe É pipa, a pipa, bota a maraca pipa sobe É pipa É pipa, a pipa, bota a maraca pipa sobe Puxa, puxa, puxa E bota a maraca pipa sobe A pipa, a pipa, a pipa, a pipa Esse é o pecado da blitz É quebradeira de prostituto, no brinca 73, 8, 1, 14, 35, 5, 5 Só pipa não subiu, bota a maraca pipa sobe A pipa, a pipa, bota a maraca pipa sobe A pipa, a pipa, bota a maraca pipa sobe A pipa, a pipa, bota a maraca pipa sobe A pipa, a pipa, procura Vá no meu brother, bota a boné bronzeador Pra curtir o verão de sábado, e pina sua pipa na moral O H tá no meu grau O H tá no meu brother, bota a boné bronzeador Pra curtir o verão de sábado, e pina sua pipa na moral O H tá no meu grau Só pipa não subiu, bota a maraca pipa sobe A pipa, a pipa, bota a maraca pipa sobe A pipa, a pipa, bota a maraca pipa sobe A pipa, a pipa, bota a maraca pipa sobe A pipa, a pipa, chega A pipa, a pipa, a pipa, bota a maraca pipa sobe A pipa, a pipa, a pipa Sou baladeiro, desbloqueado, eu tomo todas aquelas minas do meu lado Isso é a blitz, essa é a viola Saí de casa todo o céu real pra caixar Liguei o celular pra ninguém me incomodar Os parceiros e as menas acenderam lá no bar O giné perado é que ninguém vai me segurar Seja fiado ou não creio, a galera quer beber Cole comigo, seja hoje meu amigo e deixa tudo acontecer Seja fiado ou não creio, a galera quer beber Cole comigo, seja hoje meu amigo e deixa tudo acontecer Sou baladeiro, desbloqueado, eu tomo todas aquelas minas do meu lado Sou baladeiro, desbloqueado, eu tomo todas aquelas minas do meu lado Pois eu saí de casa todo o céu real pra caixar Liguei o celular pra ninguém me incomodar Os parceiros e as meninas acenderam lá no bar Hoje na balada ninguém vai me segurar Seja fiado ou não creio, a galera quer beber Cole comigo, seja hoje meu amigo e deixa tudo acontecer Seja fiado ou não creio, a galera quer beber Cole comigo, seja hoje meu amigo e deixa tudo acontecer Sou baladeiro, desbloqueado, eu tomo todas aquelas minas do meu lado Sou baladeiro, desbloqueado, eu quero todas as minas do meu lado Eu sou baladeiro, desbloqueado, desbloqueado, eu sou baladeiro Sucesso Abre a bala e solta, só a pancada, eu tá liberado Pois é muita bandida Pra um sou delegado A mulherada tá nervosa, então mandaram me chamar Eu sou o delegado, tô aqui pra acalmar A mulherada tá nervosa e eu quero saber porquê Eu sou o delegado, tô aqui pra resolver A mulherada aqui, só tá querendo dançar Aumenta o som do carro, que eu cheguei pra liberar A mulherada aqui, só tá querendo me dancher Sobe na via, vem, 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 vem Abre a bala e solta, só a pancada, tá liberado Pois é muita bandida, pra um sou delegado Abre a bala e solta, só a pancada, tá liberado Pois é muita bandida, pra um sou delegado Abre a bala e solta, só a pancada, eu tá liberado Pois é muita bandida, pra um sou delegado Abre a bala e solta, só a pancada, eu tá liberado Pois é muita bandida, pra um sou delegado Mulherada tá nervosa e tão mandando me chamar Eu sou o delegado, tô aqui pra acolher A mulherada tá nervosa e eu quero saber porquê Eu sou o delegado, tô aqui pra resolver A mulherada aqui, só tá querendo dançar Aumenta o som do carro, que eu cheguei pra liberar A mulherada aqui, só tá querendo subir e descendo A mulherada aqui, só a pancada, eu tô aqui pra acolher A mulherada aqui, só a pancada, eu tô liberado Pois é muita bandida, pra um sou delegado A mulherada aqui, só a pancada, eu tô liberado Pois é muita bandida, pra um sou delegado A mulherada aqui, só a pancada, eu tô liberado Pois é muita bandida, pra um sou delegado A mulherada aqui, só a pancada, eu tô liberado Usar muita bandera, vem mulher Essa é a viola da verdade Biboca cabeleireiro aqui na Brás Sucesso, mãe Dava na balada, tudo distraído A gatinha me olhou, me chamou de lindo Dava na balada, tudo distraído A gatinha me olhou, me chamou de lindo Como dizia meu pai, vai por tudo que eu quero Na hora do lance, não fica essa chance Dizia meu pai, vai por tudo que eu quero Na hora do lance, não fica essa chance Eu olhei no seu galho, que valeu assim Eu tenho que eu te dar um beijo na sua boquinha Põe na boquinha, põe na boquinha Põe na boquinha, vem, 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 vai Na boquinha, põe na boquinha Põe na boquinha, eu vou mulher Na balada, tudo distraído A gatinha me olhou, me chamou de lindo Dava na balada, tudo distraído A gatinha me olhou, me chamou de lindo Como dizia meu pai, vai por tudo que eu quero Na hora do lance, não fica essa chance Dizia meu pai, vai por tudo que eu quero Na hora do lance, não fica essa chance Eu olhei nos seus olhos e falei assim Vem que eu vou te dar um beijo na sua boquinha Vem que eu vou te dar um beijo na sua boquinha Na boquinha, na boquinha Vem, 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 vem Na boquinha, na boquinha Mãe, na boquinha Vem, 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 vem Na boquinha, na boquinha Sucesso, essa é a pegada da Blitz, o buracão, academia, round club, alô, chocou, viu, cabelo, olhei Eu olhei nos seus olhos e falei assim, e vem que eu vou te dar um beijo na sua boquinha Na boquinha, na boquinha Na boquinha, na boquinha Na boquinha Na boquinha, mãe Sucesso! Vem que eu vou te dar na boca, mulher É quebradeira de praxe tudo Sucesso! Aonde eu chego, as mina queira Sou bambã da balada e também sou das meninas O uísque e o reggae, pô, elas não se dão não Eu só enchi o fogo que elas descem até o chão E desce, desce, desce aí novinha Com dedinho na boca, faz cara de danadinha Desce, desce, me mata de tesão E com dedinho na boca, vai descer até o chão Agora desce, desce, desce aí novinha Com dedinho na boca, faz cara de danadinha Agora desce, desce, me mata de tesão E com dedinho na boca, vai descer até o chão Alô, Jaquil, esse é nosso, meu parceiro Aqui no abraço, sucesso! Vai, vai! Aonde eu chego, as mina queira Com dedinho na boca, faz cara de danadinha Com dedinho na boca, faz cara de danadinha E agora desce, desce, me mata de tesão Com dedinho na boca, faz cara de danadinha Vai, 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 vai! Vai, Rogério, bem gostoso, vai O seu príncipe chegou Sucesso E humildade só tem quando o chané é pior Quando te é dinheiro, te acha no melhor Mas lembra daquele ditado, quem nunca erra O outro maior autora, maior agreda É tipo roda gigante, deixa eu te dar o pano Hoje cê tá em cima e amanhã cê tá embaixo E agora? De pra do bar e como? Carro doando como? Andas de jatinho? Como que como que como que como? Cheio de mulher e como? Ostentação e como? Cheio de gatinha? Como que como que como? Andar em do bar e como? Carro doando como? Andas de jatinho? Como que como que como que como? Vou ficar rico como? A sua mulher como? Andas de jatinho? Como que como que como que como? Eu adoro, filha! Quem é rei, nunca perde a majestade Chegou a glit! E humildade só tem quando o chané é pior Quando o chané é dinheiro, se acha o melhor Mas lembra daquele ditado Quem nunca erra? Oh, tu maior autora, maior agreda É tipo roda gigante, deixa eu te dar um papo Hoje cê tá em cima e amanhã cê tá embaixo E agora? De pra do bar e como? Carro doando como? Andas de jatinho? Como que como que como que como? Vou ficar rico como? Cheio de mulher e como? Anda sua mulher? Como de como de como de como? Anda e no bar e como? Fica rico como? Anda de jatinho? Como de como de como de como? Ostentação como? Vem com a banda blitz como? Anda sua mulher? Como de como de como de como? Eu adoro, filha! Na pegada da blitz! Joga choro, joga choro! Vem no chão com a blitz, filha! Vem, 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 todo mundo! Comprei o ar de copa do Cacinho lá em Vegas Mais de trezentos mil, mas aqui dentro do Cacinho é essa Liguei pro Coroa no WhatsApp e fez demais Ele transferiu pra minha conta em Dubai Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Pra passar um dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Pra passar um dia aqui em Dubai Eu disse pereza em Las Vegas Pereza em Dubai E achando o dinheiro da empresa do meu pai Pereza em Las Vegas Pereza em Dubai E achando o dinheiro da empresa do meu pai Eu disse pereza em Las Vegas Pereza em Dubai Eu disse pereza em Las Vegas Pereza em Dubai Pereza em Dubai E achando o dinheiro da empresa do meu pai Comprei um ar de copa no Cacinho lá em Vegas Perdi trezentos mil, mas aqui dentro do Cacinho é essa Liguei pro Coroa no WhatsApp e fez demais Ele transferiu pra minha conta em Dubai Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Pra passar um dia aqui em Dubai Um milhão tá bom demais Um milhão tá bom demais Pra passar um dia aqui em Dubai Eu disse pereza em Las Vegas Pereza em Dubai E achando o dinheiro da empresa do meu pai Pereza em Las Vegas Pereza em Dubai E achando o dinheiro da empresa do meu pai Eu disse férias em Las Vegas, férias em Dubai Eu disse férias em Las Vegas, férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Eu adoro Quem é rei, eu protege a majestade mulher Chegou a Blitz E olha aqui, eu tô precisando de uma namorada Que me deu amor e tem que lhe dar parra Porque eu tô raparigueiro demais Onde eu tô passando a minha fama vem atrás Até minha mãe tá pegando no meu pé Pergunta por que eu não fico só com a mulher E diz que tá na hora de eu me consertar Porque senão, sozinho eu vou ficar Tu tá ligado que é mentira E eu já tô atento A festa da massa e eu ainda tô solteiro Ser solteiro é muito bom Estar solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega e amanhã E amanhã pego de novo Tá ligado que é mentira E eu já tô atento Eu ainda tô atento Eu ainda tô solteiro Eu ainda tô solteiro Ser solteiro é muito bom Estar solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega e amanhã E amanhã pego de novo Na pegada da Blitz O retorno Olha aqui eu tô precisando De uma namorada Que me dê amor E me tirei da parra Porque eu tô raparigueiro demais Onde eu tô passando A minha fama vem atrás Até minha mãe tá pegando no meu pé Pergunta por que eu não fico Só com a mulher E diz que tá na hora de eu me consertar Porque senão, sozinho eu vou ficar Tu tá ligado que é mentira Eu já tô atento A festa da massa e eu ainda tô solteiro Ser solteiro é muito bom Estar solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega e amanhã Pegou Tu tá ligado que é mentira E eu já tô atento A festa da massa e eu ainda tô solteiro Ser solteiro é muito bom Estar solteiro é mais gostoso Hoje a gente pega e amanhã Pegou de novo Número de contato para chocos 7, 3, 8, 1, 14, 35, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5 Música que é sucesso, olha a lapadinha Música nova na Blitz Eu fiz ela no show e agora quer de novo Espalhou para geral que eu passar por gostoso Ficou no celular, espalhou pras amiguinhas Agora todo mundo quer saber da lapadinha Música Música É o barulho da lapadinha É o barulho da lapadinha É o barulho da lapadinha Música Vai pro a Blitz Mexe, mexe Música E eu fiz ela no show e agora quer de novo Espalhou para geral que eu passar por gostoso Ficou no celular, espalhou pras amiguinhas Agora todo mundo quer saber da lapadinha É o barulho da lapadinha É o barulho da lapadinha É o barulho da lapadinha O barulho da lapadinha O barulho da lapadinha O barulho da lapadinha chegou Mas eu não falho É só aparecer, píro e disparo E aí na minha que tá carente, quer dar uma namorada É só pedir pra mim que eu tô tchaca, tô tchaca, tô tchaca E aí na minha que tá carente, quer dar uma namorada É só pedir pra mim que eu tô tchaca, tô tchaca, tô tchaca É só pedir pra mim que eu tô tchaca, tô tchaca, tô tchaca Vem receber de mim, tô tchaca, tô tchaca, tô tchaca, tô tchaca Peraí tu vou te dar, tô tchaca, tô tchaca, tô tchaca Vem receber de mim Olha, vem receber de mim, só joga, só joga, só joga, só joga, para aí que eu vou te dar Vem receber de mim, só joga, só joga, só joga, só joga, para aí que eu vou te dar É simples, é muito fácil, mulher Chegou a Blitz Vai correr Eu sou troca do cafajé, sou safado comigo é na maldade, só que a média eu estou acho Eu sou detonado com essa arma, eu não falo, é só aparecer, miro e disparo E ainda vem que tá carente, que é pau a camurada, é só pedir pra mim que eu vou te dar Que tá carente, que é pau a camurada, é só pedir pra mim que eu vou te dar Vem receber de mim O solinho mais descanado Chegou a Blitz Aham, aham Eita, novinha Essa moda eu vou lançar pra tu, filhas E a novinha que chegou Foi a Blitz que lançou Pra tocar no carido Todas elas vão no chão Novinha que chegou Foi a Blitz que lançou Pra tocar no carido Todas elas vão no chão Novinha vai no chão Novinha vai pra ralar Checar no chão Rala, 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 rala Checar no chão Rala, rala, rala Aham, aham Rala, 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 rala Checar no chão Rala, 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 rala Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão E a novinha que chegou Foi a bris que lançou Pra tocar no paredão Toda dela vai no chão Novinha que chegou Foi a bris que lançou Pra tocar no paredão Toda dela vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai pra ralar Checa no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai pra ralar Checa no chão 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 Novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai pra lá trecar no chão Tchuchasso! Maestro Géu das Ternas Tá louco? Solta Maestro Géu! Olha o joelho do prazer aí, filha! O novinha maluquinha sobe no paredão E vai descendo tudo, requebrando até o chão Novinha maluquinha sobe no paredão E vai descendo, requebrando até o chão Tente, tente, agora sente E bota tudo lá no chão Tchuchasso! Tchuchasso! E vai descendo, requebrando até o chão Novinha maluquinha sobe no paredão E vai descendo, requebrando até o chão Desce, desce, e agora mete E bota tudo lá no chão 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 Chão, 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 chão Vida de solteiro é assim com privada Sempre aparece uma ex-namorada Eu quero curtir pra balada e pra vá DJ Almeza, chegou o rei da lapada O comando é todo meu Hoje eu mando você obedece Você fica, você desce O comando você obedece Você fica, você desce Kika, desce Kika, desce Kika, desce Novinha, você obedece Devagarinho, que calma Kika, desce Novinha, você obedece Quica, peste, quica, peste, quica, né Essa é nova Eu tô adorando Eu quero mais, hein Vida de solteiro é assim complicada Sempre aparece uma ex-namorada Eu quero curtir pra balada e pra vá DJ ao menos só Chegou o rei da lapada O comando é todo meu Hoje eu mando você, obedece Você quica, você desce Hoje eu mando você, obedece Você quica, você desce Quica, peste, quica, peste, quica, peste Você obedece, quica, peste, quica, peste Quica, peste, novinha, se obedece Quica, peste, agora mexe Quica, peste, novinha, se obedece Quica, peste, quica, peste Quica, peste, novinha, se obedece Eu falei É complicado, mulher Abre-te Que pena é essa, maestro gel E quando sempre eu Faço a diferença Atenção novinha, veja lá se tu aguenta O assunto é muito simples Então se interesse Fique à vontade Relaxe o que acontece Desce, desce, desce E vem de cá Relaxe o que acontece Desce, desce, desce Relaxe o que acontece Desce, 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 desce Desce, desce, desce Vem, 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 vem Relaxe o que acontece Desce, desce, desce É pra descer, mulher Relaxe o que acontece E como sempre eu Faço a diferença Atenção novinha, veja lá se tu aguenta O assunto é conhecido Então se interesse Fique à vontade Relaxe o que acontece Desce, desce, desce Vem de cá Relaxe o que acontece Desce, desce, desce É pra descer, mulher Olha, relaxe o que acontece Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Relaxe o que acontece Desce, desce, desce Eu disse desce, desce, desce Desce, desce Vai, vem, que gato Relaxe o que acontece Desce, 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 desce Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Desce, 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 até o chão Hum, olha, relaxa o que acontece Eu desafio as novinhas a colar o bumbum no chão Não precisa muita letra, só precisa de um reclão Desafio as novinhas a colar o bumbum no chão Não precisa muita letra, só precisa de um reclão Dá pressão, dá pressão, dá pressão, dá pressão Não precisa muita letra, só colar o bumbum no chão Dá pressão, dá pressão, dá pressão, dá pressão Não precisa muita letra, só colar o bumbum no chão Dá pressão, dá pressão Não precisa muita letra, só colar o bumbum no chão Dá pressão, dá pressão, dá pressão Não precisa muita letra, só colar o bumbum no chão A pegada é diferenciada, atletes Eu desafio as novinhas a colar o bumbum no chão Não precisa muita letra, só precisa de um retrão Desafio as novinhas a colar o bumbum no chão Não precisa muita letra, só precisa de um retrão Dá pressão, dá pressão, dá pressão, dá pressão Não precisa muita letra, só colar o bumbum no chão Dá pressão, dá pressão, dá pressão Não precisa muita letra, só cola o bumbo no chão Dá pressão, dá pressão, devagarinho vai, dá pressão, vai Não precisa muita letra, só cola o bumbo no chão Dá pressão, Dá pressão, Dá pressão, Dá pressão Não precisa muita letra, só cola o bumbo no chão O solinho diferenciado, Maestro Gel É paba em meu paredão Ah, blitz Na pressão Olha pra tu ver, mulher O solinho Pra lá, pra cá, pra lá Eu adoro E eu vou convocar As novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento E senta bem devagarinho E eu só tô se envolvendo Que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho É o beat, é o grave O pandeiro, o cavaquinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Devagarinho Desce na vinha com a mão Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce na vinha com a mão Do joelhinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce na vinha com a mão Do joelhinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce na vinha com a mão Do joelhinho E atenção mulheres Essa aqui é pra tu Quem não é desesperada vai devagar com o bumbum Não tem nenhum passinho, não, não tem nenhum segredo É só descer devagarinho, com a mão no joelho Desce bem devagarinho, com a mão no joelho Senta bem devagarinho, com a mão no joelho Eu disse desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Sete, três, oito, um, quatorze, trinta e cinco, cinco, cinco Paulo Produções É devagarinho que vocês gostam Eu vou convocar as jovinhas bem assim Pra fazer o aquecimento, senta bem devagarinho É só tô se envolvendo, que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho Que o clima tá gostosinho É o beat, é o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Isso é um blitz Essa é a pegada do rei, filho Gostou?